Doutor Gonzalo, esse plano global de saúde indígena vai ter força para mudar esse problema até então, sem solução? Obviamente que não. É importante, é importante, é um sinal, é um sinal, mas não é mais do que um sinal. Entre o sinal e a ação tem a vontade política local. Então, a OMS, nós já vimos durante essa pandemia, qual é a capacidade de articular que a OMS tem? Tem uma capacidade pequena. Ela não conseguiu levar a vacina para os países pobres como ela se pretendia levar e como ela deveria levar. Nós temos que repensar esses organismos internacionais se nós queremos pensar um futuro melhor para a humanidade. Agora, o sinal é o importante, foi dado. Agora, nós temos que fazer a lição de caso aqui. O que nós vamos fazer com a tal da emenda constitucional aí que está em discussão? O que nós vamos fazer com o marco temporal? O que nós vamos fazer com os quilombolas? Somos nós que vamos fazer, não é a OMS. Então, esses passos nós teremos que dar no nosso Congresso ou nas articulações que forem possíveis de ser realizadas entre o Legislativo e o Executivo, através desse jogo, com decreto, com lei, com mudança na Constituição, etc. Mas nós vamos ter que garantir que os nossos povos originários sejam respeitados. E tem um outro problema, né? Como convencer? Nós vamos conseguir convencer os profissionais da saúde a atuarem nessa região? Isso é uma questão de política pública que eu acho perfeitamente factível. O que nós temos que conseguir é montar adequadamente a política pública. Existem soluções exitosas que nós já desenvolvemos para chegar no Xingu, para chegar lá nos Yanomamis. Tem como fazer, precisa querer fazer. E vai ter um pequeno, não é grande, é um pequeno investimento que precisa ser feito para levar nessas regiões dos povos originários. O que é um pouco diferente, por exemplo, levar aqui para a periferia de São Paulo. Aí sim, é um problema 12 milhões de habitantes. Muito maior. Muito maior. Mas existem caminhos e existe a possibilidade de desenhar e executar políticas públicas que consigam dar conta desse desafio. Eu não tenho dúvida disso.